Chega de saudade, hein? A realidade é que sem ela não há paz A beleza é só tristeza, melancolia Que não sai de mim, não sai de mim, não sai Mas certa volta, certa volta Coisa linda, coisa linda Pois há menos peixinhos, a grata no mar Os peixinhos cantarei na sua boca Tendo os meus braços, os meus abraços De sempre hoje abraços apertados assim Calados assim, calados assim Abraços e beijinhos, cigarinhos sem defeito Não quero acabar com esse negócio de você Viver sem mim Não quero mais esse negócio de você Luz de mim Não quero deixar com esse negócio de você Viver sem mim Chega de saudade Tchau 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 Tchau